Michael Jackson lança um novo musical com a participação de, quem diria, sete brasileiros. Samuel Santos compra e vende garrafas no subúrbio de Belém. Juiz e Machado e Milena Barros são estudantes de primeiro grau. Zildo da Costa, servente de pedreiro desempregado. Edson Pinto é segurança de um escritório de advocacia. Paula Monteiro, vendedora em uma sorveteria. Neves Labasca, animadora de festas infantis. O que eles têm em comum? Primeiro, a origem indígena. Todos são descendentes de tribos da Amazônia. E depois, ele, o megastar Michael Jackson. Hurt Song, canção da terra, mostra nossos personagens sofrendo com a devastação nas matas de Santarém, no Pará. Mostra também a dor do povo da Croácia com a guerra e das tribos da Tanzânia com a matança indiscriminada de elefantes. Os sete figurantes paraenses foram escondidos numa seleção rigorosa entre mais de 100 candidatos. Eles trabalharam quatro dias no meio da mata, sob o comando de Nicholas Brandt, diretor do clipe. Alguns efeitos especiais, como a ventania, foram realizados com a ajuda de dois motores de ultraleve e finalizados em computador nos Estados Unidos. Todos os figurantes se reuniram para ver o clipe de Michael Jackson. O local escolhido foi a casa da animadora de festa infantil, que mora há 15 anos no porão deste coreto, numa praça no centro de Belém. O porão é muito pequeno, quase não cabe todo mundo. Todos estavam ansiosos. Em silêncio absoluto, acompanharam as primeiras cenas e logo começaram a chorar. Milena, de 15 anos, sempre foi fã de Michael Jackson. Ela nunca pôde ter um álbum com fotos dele, mas agora se sente dona de muito mais. Eu estou de bem comigo mesmo, que eu trabalhei com ele. Eu apareço na tela ao lado dele, é uma emoção que eu nem consigo explicar. Samuel diz que vai continuar vendendo garrafas, mas os segundos de fama mudam a vida dele. O musical vai correr o mundo com os nossos sete brasileiros e uma mensagem em defesa da terra tão maltratada. A gente sabe que através do vídeo, do computador, é possível você retornar à vida, é tudo. A gente sabe que através do vídeo, do computador, é possível você retornar à vida dele.